Tudo isso que você acabou de ver não passa de uma encenação ridícula Ah Iago, mas o senhor claramente está sendo mordido pelo tamanduá Cara, tamanduá não tem dente Os caras acharam um tamanduá de colete e decidiram armar uma cena patética pra poder viralizar a internet Ou você achou que um tamanduá mirim conseguiria pular na boca de um homem O animal em defesa ainda está com a cabeça toda machucada muito provavelmente Porque foi atacado por esse pedaço de madeira que esse homem está segurando E repara no jeito que esse homem está segurando o animal pela pata Se esse animal tiver alguma fratura na pata e for solto, certamente ele morrerá em poucos dias Ou atacado por um predador ou de fome por não conseguir mais se alimentar A cada dia que passa eu fico mais assustado com a tamanha ignorância das pessoas Por hoje